Perdido em gramas, luxo, casa de show e prazer Eu sei que isso é tão bom, tipo um colar de perna Nesse quarto de hotel eu conto minhas cédulas Não, hoje eu não penso demais Eu já fiz muito nessa vida, eu sei do que ela é capaz É que pra essa vida eu não pude olhar pra trás Mas dias incontáveis precisando de paz Eu não amo admitir, eu não amo porque eu quero Parece papo de doido, mas no fim não é sincero Eu já tô pela metade, nunca mais que eu te espero Você me deixou bagunçado, eu vou começar do zero Eu não quero viver, eu não quero vivar Eu não quero você, já não sinto piedade Tudo que eu vivi, eu levo na minha mão Hoje eu não quero você, mas até ontem eu gostava Eu não quero viver, eu não quero viver Eu não quero você, já não sinto piedade Tudo que eu vivi, eu levo na minha mão Hoje eu não quero você, mas até ontem eu gostava Perdido em gramas luxo, casa de show e prazer Eu sei que isso é tão bom, tipo um cola de perna Nesse quarto de hotel, eu conto minhas cédulas E dia em gramas luxo, casa de show e prazer Eu sei que isso é tão bom, tipo um cola de perna Nesse quarto de hotel, eu conto minhas cédulas Oh, 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 oh O que é isso?